E aí E aí E aí E aí E aí E aí Da onde É um cara queimana E aí É Opina O que é a Lollapalooza? A esposa do Lula, nossa Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Foi o Camilo. Microphone activated. O maluco fez a boca. Cara... Caralho velho. Tá de raio. Tem um lá na vidro. Tem um casal agora aqui. Beleza. Vendo pro beck. Tá aqui na bola, viado. Que isso? Qual a diferença entre o órfão e uma pessoa sem os braços? Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. É! Beleza! É! Ele está... Ele está... Ele está caindo. Isso que ele está caindo. Isso. Ei! Estou mais no meu carro de TV. É! Quem sabe! Tá na base ainda, moleque Tá na base Tomar do seu cu Bomba localizada Encobridos rastros É Vencemos Caralho, olha o burro pra caralho achando que dá pra passar Tanto tempo que eu não jogo o jogo Passou meio Pô, ah, sei lá O YouTube tá descrevendo Dos canais sozinho Já é terceira vez que me inscrevo No canal do Pãozinho Pô, aqui Nem pisca É lógico que eu tô ruim Eu tô pulando só Vai ter mais aí Metela aí, nós Agora aí não vem mesmo Tinha avançou Olha lá Ou vem Olha ele aqui Foi preso? Foi não, mano Tava O jejum da igreja Tô cego Mais um aí Mais um aí Tão lá Ah, PC PC, quadrado, bomba Eita Liga, 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 liga Pãozinho O que você tem a dizer Da sua foto que vazou Mostrando o dot de cavalo Como assim, velho? Caralho Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão Com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas Com ascilações Ou desempenho A plataforma também oferece A ferramenta Turbo Games E o Boost FPS Onde irá retirar Todo o atraso de seu teclado Para que sua performance no jogo Fique ainda melhor Acesse a descrição E utilize o meu cupom Pô, vomito Tá maluco Ah, os caras da Invict X O meu time, cara Acertou? Eu tô sem um anel Pra marcar Eu tô abrindo os rastros Eu tô abrindo os rastros Eu tô abrindo os rastros foi não velho já tinha tirado nele foi nesse guia aí o jogo tá quanto cara ponto no mito é um real mas aí você pode você tem que entender que pode roxar um meio não é mesmo o que que o outro tá fazendo é um nubi cara sozinho o cara falando calma pra mim mas tem que ficar calma mano e aí a bomba foi desarmada é só meu nariz não é Dá o strike Cara chato Corre, todo mundo pro B Pedido negado Granada, eu escolho você A bomba foi acionada no Bomb B Você também Granada A missão foi um sucesso Fumaça nele Morreu já Faço for o hotel Ah, abriu tirana aí, sempre o ruxo aí embaixo O cara tá da base nossa, viado Tipo, o cara joga nervoso, cara Grande demais O cara tá da base nossa A missão falhou O que é essa, cara? A um meio Pensando em colocar 100k de zp no mês Escove que eu pego Achei até que é o QBZ Achei E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri